Olá, já está no ar o diálogo aberto e o nosso tema de hoje é autismo. Nós estamos recebendo a fonoaudióloga Silvia Printz e o terapeuta ocupacional Luiz Augusto de Oliveira. A gente vai falar um pouco sobre o autismo que não é uma doença, não é isso? Isso. Queria que vocês começassem explicando como é que a gente deve entender o autismo, não é? Que não é uma doença, que é considerado um transtorno, o que significa dizer que uma criança, uma pessoa tem autismo? Bom, o TEA, como hoje ele é classificado, é um transtorno do espectro do autismo. Através de algumas manifestações, nós podemos identificar, e muito precocemente. Hoje, muitos laudos são chegados, assim, nas nossas clínicas, meio que tardios, né? Por quê? Porque existe uma fase de desenvolvimento da criança, a fase da aquisição da linguagem. E o transtorno do espectro do autismo, ele altera três itens importantes, que é a comunicação, a interação e o comportamento. Então, essa criança, quando chega com cinco anos, vamos supor, para a gente, ela já se chega com algumas habilidades realmente que não foram trabalhadas, não foram estimuladas, e isso com prejuízos grandes para a criança, né? Então, os sinais apresentados são sinais desde cedo. Crianças, às vezes, com três meses de idade, quatro, já apresentam sinais de espectros do autismo. E é muito importante que os pais, a família e os primeiros profissionais que estejam em contato com essa criança estejam alertas para esses sinais, né? Para que o quanto mais cedo possamos começar a terapia, os atendimentos, as estimulações, essa criança, ela atinja um desenvolvimento quase que comparado a uma criança típica, né? Se encontrar algumas manifestações, essas manifestações, elas são realmente trabalhadas. Agora, quais são esses sinais? O que que os pais, a que que os pais devem ficar atentos, né? Nos seus filhos? E como é que é feito esse primeiro momento de percepção de que existe alguma coisa diferente? Bom, quando eu citei a criança de três meses, né? A criança de três meses, ela já te direciona um pouco o olhar, né? Você vai brincar, você vai estimular, e essa criança, ela não te dá nenhum sinal, né? A criança, às vezes, com dois anos, como chega-se muito, dois, três anos, ah, minha criança não fala, né? A criança, ela dá balbucios, com seis, sete meses, essa criança, ela já balbucia, né? Com nove meses, muitas crianças já chamam mamãe, papai, um ano, ano e meio, frases simples, pedidos. Então, realmente, nós devemos estar sempre alertas a esses sinais. São sinais, assim, de comportamentos, né? Crianças que, com o tempo, começam a fazer os chamados flaps, né? Isso aí, ele é muito comum no comportamento do autista, né? Então, é um dos sinais evidentes. O que seria isso? Os flaps são, como as famosas, estereotipias. O que são as estereotipias? A criança autista, algumas têm aspecto deficitário no seu sistema sensorial, né? Algumas têm a parte auditiva muito sensível, né? Elas recebem uma carga de estímulo muito alta. Quando elas recebem esse estímulo, elas precisam se extravasar, vamos dizer assim. Precisam fazer alguma estereotipia para poder voltar àquele exercício. São gestos. Isso, existem várias formas de estereotipia. Como ela falou, existe o flap, entendeu? Existem crianças que gostam de ficar batendo as palmas. Enfim, existe uma série de fatores, né? Uma série de estereotipias, perdão. Crianças, por exemplo, que adoram correr em círculos, né? Muito comum, sinais. Crianças que elas não têm interesse... Qual é o melhor interesse para a criança? Um brinquedo, o brincar, né? Isso. E o autista, ele tem... Como ele tem esses interesses restritos, ele pode muito bem pegar aquele carrinho e só dar o interesse voltado para aquela rodinha. E ficar rodando, rodando, pegar um cabide, quer dizer, uma coisa que... Repetições. São as repetições, né? São as repetições restritos e também movimentos repetitivos. Mas também não dar importância para aqueles brinquedos que geralmente as crianças ficam atentas, né? Então, é muito importante você estar ligado a esses sinais. Outra coisa muito importante também, a criança com... O contato com outra criança, que nós chamamos da interação, né? Interação social. É muito importante. As crianças, muito... Desde cedo, elas começam a não só correr atrás do coleguinha. Ah, meu filho brinca. Mas de que forma o seu filho está brincando? Se o filho está correndo só... Ele corre. Mas de que forma ele está brincando? Ele está compartilhando essa brincadeira? Ou ele está só imitando uma outra criança correr? Então, isso nós temos também que estar alerta. Porque uma criança, ela compartilha o olhar, ela compartilha a brincadeira, né? Só o correr, ela não está brincando. Ela está só imitando. Fazendo um processo de imitação de uma outra pessoa. Então, uma das coisas principais, um dos pré-requisitos que a gente diz, que a gente começa a trabalhar com essa criança, é o processo da imitação. A criança, ela aprende muito pela imitação. Então, é um dos pré-requisitos que a gente começa a fazer um trabalho com ela. Por exemplo, uma criança que há um ano de idade, com um ano de idade, ela não aponta, né? Ela só chega perto da geladeira, vamos supor, quando ela quer água. Chega perto da geladeira, olha, e aí entra o papel do adulto. Porque o papel do adulto, muitas vezes, ou dos cuidadores que ficam com a criança, acabam tentando adivinhar o que aquela criança tem. Porque, assim, pode ser realmente um atraso. Somente um atraso, por falta de estimulação. Mas, se for o TEA, se for um transtorno do espectro-autismo, essa criança, o mais rápido, ela tem que ser estimulada. E você tentar adivinhar o que aquela criança tem para dar a água dela, você também está limitando a fala, a comunicação, a linguagem, entendeu? Os estímulos necessários que precisam. Então, é preciso deixar a criança fazer um esforço também para se comunicar. Para se comunicar. É muito importante. Então, que ela aponte, que ela peça, que ela faça gestos de pegar. Não só usa o adulto como instrumento de pegar na mão e quer a água, quer um pão, quer um copo, pega na mão e vai. E o pai e a mãe, ou o cuidador, vai e pega, facilita a vida dessa criança. Então, são uma das coisas que, são muitas orientações que nós repassamos diariamente para os pais. É disso. De fazer com que, dar oportunidade da tua criança falar, da tua criança pedir, de ter alguma maneira de comunicação. Entendeu? E quando nós falamos ainda há pouco da estereotipia, muitas crianças também têm a autolesão, se mordem. Por quê? Porque ela não consegue se comunicar. E o que ela vai fazer? Ela vai se autolesar. É uma forma dela extravasar aquela falta que não tem nela. Agora, a gente pode dizer que isso acontece em graus mais elevados? Existe uma diferença? Existe. Existe de graus. Existe, sim. Porque os mais leves, quase, você não observa esse tipo de estereotipia. Muitos, né? Mas eles, até, mais outros, bem mais severos, fazem muitos. Agora, você falou de características, de sinais que são observados com a convivência, né? Que só são observados, então, em casa, com a família. Como é que o pediatra ou que profissional poderia identificar esses sinais? É possível identificar numa consulta breve ao pediatra? Como é que é feito isso? Não, Patrícia, eu acho assim. Na verdade, eu sempre digo, quando nos procuram para as avaliações, já é difícil você avaliar uma criança em 30 minutos. Ainda mais quando essa criança tem um espectro, né? Então, na verdade, e só na clínica, só os dados clínicos ali daquele momento, você não consegue avaliar totalmente a tua criança. Então, claro que a gente vai pedir ajuda de como essa criança não convive o familiar, na escola, né? Então, todas essas observações são necessárias para que se feche um diagnóstico. Porque, realmente, mas por que eu citei ainda há pouco a questão dos primeiros profissionais em contato com essa criança, que é o pediatra, né? Porque ele já começa a observar o desenvolvimento dessa criança quando nasce, com os seis meses, quando vai passar para alimentação, quando começa a andar, o desenvolvimento motor, porque tudo isso vai influenciando no desenvolvimento da criança. Ele vai acarretando danos em várias áreas da criança, entendeu? Então, é por isso que a gente dá esse alerta, realmente, porque hoje em dia não é que houve uma explosão. Não, na verdade, já se existia, só que era difícil diagnosticar em uma só classificação como hoje fizeram, de leve, moderado e severo, né? Que antes, devido ao antigo manual, eram separados. E hoje não. Então, a gente pede, realmente, é isso, que os profissionais, eles fiquem atentos, porque tem como você observar, através das faixas de desenvolvimento, que aquela criança pode estar te apresentando ou não e que já era para estar apresentando. Então, quando a criança chega conosco na casa, como a colega falou, 30 minutos é muito pouco, entendeu? Muito pouco, para a gente poder fazer uma avaliação, 30, 45 minutos é muito pouco, né? Como a gente costuma fazer com o pai, a gente faz uma anamnese para poder colher os dados principais, como foi a gestação, pré-natal, como que iria em casa, enfim. Após isso, a gente faz uma avaliação com a criança, para ver o que ela consegue e não, né? Assim, a gente passa 30 minutos para avaliar. O quê? Aspectos psicomotores, sensoriais, cognitivos, entre outros. Passa para a colega, ela faz mais 30 minutos de avaliação. Isso é no início. E o que a gente passa para os pais? Pai, a gente fez apenas essa avaliação em 30 minutos. Porém, o primeiro mês, o mês inicial, é o que a gente vai avaliar realmente na criança, porque a gente sabe que 30 minutos não é nada. Vamos avaliar. Então, o primeiro mês é só de avaliação, que após isso, a gente chega com o pai e conversa. Olha, pai, nós verificamos isso no seu filho, né? Só que antes da gente poder começar, a criança já chega com o laudo fechado, né? E a gente chega com o F84, que é o do autismo. A gente chega com o laudo fechado, do neuropediatra. Aí sim, a gente dá a iniciativa ao atendimento, né? A gente inicia o atendimento, como a gente dito. Você está falando, então, da casa do autismo, né? Do autista. A gente vai conversar daqui a pouco sobre isso. A gente vai agora para um breve apoio cultural e a gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diálogo Aberto. Nosso assunto hoje é autismo. Nós estamos entrevistando a fonoaudióloga Silvia Printz e o terapeuta ocupacional Luiz Augusto. Ambos são da Casa do Autista, que é uma instituição, uma associação de pais de crianças autistas, né? Que proporciona uma série de atendimentos para as crianças. Queria que vocês explicassem um pouquinho como é que funciona esse trabalho na Casa do Autista. Luiz. O atendimento na Casa do Autista ocorre de segunda a sexta, né? Alguns dias pelo turno da manhã e alguns pelo turno da tarde, né? A casa oferece atendimento de terapia ocupacional, funaudiologia, psicopedagogia e psicologia comportamental. Psicologia comportamental, né? A criança passa duas vezes na semana conosco, tanto pela manhã quanto pelo turno da tarde também, né? Duas vezes conosco, a gente vê, a gente visualiza primeiro a necessidade da criança, por onde ela necessita passar por mais profissionais, né? Aqui a gente faz primeiro uma anamnese, depois uma avaliação em cima da criança para avaliar os aspectos dela, né? E, posteriormente, isso a gente realiza os atendimentos, né? Só que o primeiro mês é somente para avaliação. Primeiro mês é para avaliação, para que no segundo mês a gente possa iniciar propriamente dito o atendimento, né? Cada um na sua área. Mas aí, nesse início, a criança já passa por todos os profissionais? Que tipo de profissionais, além do fonoaudiólogo, do terapeuta ocupacional, participam desse trabalho com uma criança autista? Então, como eu te falei, né? A casa oferece serviço de terapia ocupacional, fonoaudiologia, né? Psicopedagogia e a psicologia comportamental, né? Nós oferecemos esses quatro serviços, né? A gente tem também o educador físico, porque a gente pretende trabalhar também na piscina, nós temos uma piscina, né? E também aos sábados, quando a gente tem necessidade, a gente tem a musicoterapia. A gente abre a casa aos sábados para poder ter atendimento também. Só para a gente esclarecer, a Casa do Autista é mantida com recursos que são levantados pelos próprios pais, das crianças, com atividades, promoções e recursos próprios também. Agora, eu queria que vocês falassem, por exemplo, uma criança, uma família que identifica uma criança autista e não tem condições de custear um tratamento que é tão rico de profissionais e de uma série de atividades que seriam necessárias para o estímulo dessa criança. Como é que essa criança, que essa família, pode recorrer a um atendimento no Sistema Único de Saúde e como funciona? Na verdade, ela tem que procurar, geralmente, o posto mais próximo, né? Que essa criança é atendida e lá vão ter os profissionais que vão encaminhá-las para os centros especializados, competentes para atender a sua criança. Quando a gente falou no início da reportagem sobre o brincar funcional, que foi um dos aspectos que a gente tem que visualizar na criança, quando ela apresenta, né? O que é o brincar funcional? O carrinho. O carrinho, ele anda pela terra. Muitas crianças pegam como se fosse avião, né? A gente tem que ficar, poxa, por que a gente está brincando assim? Não tem essa interação com o outro. A gente trabalha também dessa forma. Colocamos duas crianças para trabalhar em equipe, para ter essa interação, né? E, voltando, para eles reconhecerem as cores, as formas, números, que alguns têm esse aspecto de dificultades muito elevados, né? Que não conseguem reconhecer. Como a gente costuma falar, quando a criança tem um avanço, nem que seja o mínimo, se ela conseguir encaixar, já é um avanço. Conseguir encaixar sozinha é um avanço. E, assim, quando ela já consegue ter esse avanço, apenas 30% é mérito dos profissionais. O restante, 70%, é da família, que dá essa continuidade em casa. Que isso é de suma importância para o tratamento daquela criança, não é? Agora, no caso da fonoaudiologia, como é que se trabalha essa questão da fala, por exemplo? A criança que é identificada com um atraso de fala, com uma dificuldade, né? Para pronunciar as primeiras palavras. E aí começa a fazer um trabalho. Como é que funciona isso? É, na verdade, a maior queixa, né? Tanto na casa, nos consultórios, é o meu filho não estar falando. Ele não fala, ele não emite sons. Então, nós começamos o trabalho com as estimulações técnicas para essas vocalizações. Se, é só para a gente esclarecer, o ideal de uma criança, uma criança normal, é falar com que idade? Gente, com um ano. Tem criança que já está papai e mamãe, falando tudo, contando tudo o que vê, né? E a partir de que idade já é preciso ficar alerta e achar que está alguma coisa diferente? Hoje, quanto mais cedo possível. Eu acho que de um ano, um ano e meio, crianças não demonstram nem balbucios. Você já pode procurar. É essencial que essa criança não falou, não balbuciou. Opa, sinal de alerta. Vamos atrás do profissional competente para a gente poder realizar essas estimulações. Porque nós temos muitos métodos a ser trabalhados. Aquela criança que, de repente, não vier desenvolver a fala, mas ela tem métodos de comunicação para se tornar um pouco funcional, para ela poder se comunicar em sociedade. Nós temos o PEX, que é um instrumento que o fonoaudiólogo e outros profissionais hoje usam, que é a troca de figuras, né? É a pastinha alternativa para que aquela criança se comunique. É uma forma de comunicação que torna-se funcional. Com o tempo, muita gente, ah, não gosto de usar o PEX porque não vai estimular a minha criança a falar. Ele estimula. Tem fases que ele vem a estimular. Pode dizer que não? Pode. Mas ele tem a pastinha para se comunicar. Nós também temos o ABBA, que é um outro sistema que nós trabalhamos, né? De comportamento também. Todos os profissionais da casa fizeram curso, vamos supor, como eu estou falando, fizeram cursos. E nós trabalhamos em conjunto. Como existe essa equipe multi, você acaba fazendo um trabalho paralelo com outro profissional. Nós fazemos as nossas reuniões, vimos que áreas aquela criança está mais deficitária, o que precisa ser estimulado de imediato, tá? E aí nós fazemos a terapia de acordo com a necessidade. Então é montado um programa para cada criança, um programa individual para ser feito esse trabalho. Agora, o que é diferente, por exemplo, no tratamento, no acompanhamento, nos estímulos de uma criança que não tem autismo, mas que tem atraso de fala e numa criança que tem autismo? Por exemplo, o autista. O autista, você pode muito bem ter essa diferença com o comportamento associado. O comportamento, ele vai te dar sinais. Já um simples atraso, ela não vai te apresentar comportamentos, estereotipias, autolesões. Um simples atraso. Mas já no autismo, não. Eles sempre praticamente vão estar caminhando juntos. E os estímulos aplicados a eles vão ser os mesmos ou vai ser diferente para o autista, porque ele é autista? Não, na verdade. Em relação ao atraso de fala, no caso da sua área. Sim, na verdade, existe diferença, tá? Existe diferença porque o autista, ele tem um déficit, né? Que aquela outra criança que está apresentando apenas um atraso, seriam faltas de estimulações, né? Também dependendo. Porque nós temos que ver caso a caso, né? Existem vários fatores para identificar um atraso, mas o autismo não. Da feita que você chega com o laudo, você tem que trabalhar especificamente técnicas que possam favorecer a compreensão da criança. Porque é difícil você estar com uma criança autista, mostrar para ele, vamos supor, uma figura da faca. Até ele entender que aquilo ali é uma faca, você tem que fazer entendê-lo que é uma faca. Que é uma faca, que é uma bola. A criança que tem um atraso, ela, dependendo do nível cognitivo, ela sabe muito bem que aquilo é uma bola. Ela só não consegue expressar. Isso pode ser um problema articulatório, miorofuncional, entendeu? De estimulação. Mas o autista não. Ele tem que ser, tem que aprender que aquilo ali é uma bola. Você tem que ensinar o instrumento para ele. E qual é o dano causado, digamos assim, pelo atraso no início do acompanhamento? Por exemplo, uma criança que iniciou o acompanhamento com o fonoaudiólogo, com o terapeuta, logo no início, nos primeiros anos de vida. E uma criança que iniciou um pouquinho depois, vai ter uma diferença no resultado? Sim, a gente sabe que o diagnóstico precoce é muito importante. Porque o que a gente quer é que aquela criança alcance uma maior autonomia e independência. Entendeu? Que não fique independente de nada, né? Como a Silvia falou anteriormente. Quando a criança quiser pedir uma água, não pegar e dar de imediato para ela. Tentar fazer, não solicitar aquela água, né? Pegar o rostinho dela, colocar próximo ao seu e falar água. Para ela poder ver a forma que você mexe a boca, né? Como ela deve fazer para poder solicitar aquilo que ela deseja, água. Também trabalharmos a VD, que é a Atividade de Vida Diária. Que é o que? Ela tem aquela independência, autonomia de ir até o armário, pegar uma roupinha e se vestir. A gente até costuma orientar os pais. Eu falo, pai, vamos acordar mais cedo para poder trabalhar isso, meu filho. Para ele poder colocar a roupinha. Porque muitas vezes acontece o quê? Pai, você trabalhou isso com o filho? Aí ele, não, porque não deu tempo. Eu estava com pressa, então eu peguei a roupinha e coloquei logo nele. Acontece muito isso. A gente lenta, pai, acorde um pouquinho mais cedo, não é? Vai lá com o filho. Filho, vamos colocar a roupinha? Para ele colocar o short, a camiseta. Você consegue colocar o tênis? A gente procura trabalhar voltado para que a criança tenha maior independência e autonomia. Nos mais diversos aspectos. A gente pode dizer, então, que se demorar muito para iniciar o tratamento, o resultado não vai ser o mesmo. Patrícia, é tipo assim. Patrícia, é assim. Eu vou citar um caso, não vou falar não, mas vou citar um caso de uma criança nossa. Uma criança com dois anos, três anos, não fala, o pai identificou, legal, começou a terapia. Legal. Essa criança ainda está na fase de aquisição da linguagem. Ótimo para os estímulos, ótimo para entrar na escola. E nós equipararmos com uma criança típica. Nós temos uma criança na casa que chegou conosco com 12 anos. Então, de 12 anos para trás, é muito tempo para ser recuperado. Mas nós estamos conseguindo resultados, entendeu? E nós achávamos que isso ia ser um pouco mais demorado. E hoje a gente já vê balbucios, ouve os balbucios dessa criança. Conseguimos a tolerância com sentar o tempo na terapia, entendeu? Então, reduções de estereotipias. Então, nós observamos o quão é importante um trabalho múlti para aquela criança, entendeu? Porque já é pouco tempo, mas a família, quando a gente vê que a família é presente, é dedicada, porque como o Luiz disse, não é só o nosso trabalho aí, vamos supor que seja os 30%, mas o resto é família, é cuidador, é escola, é todo um conjunto, entendeu? Que essa criança recebe estímulos. Agora, quando não existe esse acompanhamento também, essa dificuldade em casa, ou de quem a criança fique durante o dia, realmente você vai acabar não vendo tantos resultados. E quando uma criança que chega conosco com 7, 8 anos de idade, que ainda vai ser começada a ser estimulada essas habilidades, esses pré-requisitos, realmente o processo é um pouco mais demorado. Agora, além desse estímulo em casa, além desse trabalho que é feito na casa do autista, como é que é a rotina da criança na escola, por exemplo? Pois é, porque tem algumas crianças que não estão no ensino regular ainda. Por isso que a gente pede esse acompanhamento mais intenso da família. Algumas, como eu falei, algumas ainda não estão no ensino regular. As que estão, a gente procura sempre manter aquele contato, emitindo relatórios para a escola e vice-versa. Solicitamos para que a escola emite para a gente. Para eles saberem como ela está na escola, nos peros comportamentais e cognitivos, para saber se ela está conseguindo acompanhar as demais crianças da sala. Mas assim, Patrícia, infelizmente existe ainda um déficit muito grande nas escolas. As escolas não estão preparadas, muitas escolas não estão preparadas para nossas crianças. E assim, é muito difícil porque às vezes não existe esse feedback da escola com a clínica ou com a casa. E realmente aí fica um pouco assim complicado o nosso trabalho. Ou com visitas, então tem que ser externas, você fazer a visita ou acompanhamento, para realmente saber como é que está a inclusão desta criança em sala de aula. Se ela só não está lá por estar, ou se ela está sendo realmente observada, acompanhada, sendo ensinada. Porque existe como você ensinar, ele existe como ele aprender. Agora você tem que estar sabendo como é que você vai trabalhar com essa criança. Eu acho assim, eu agradeço muito alguns pacientes que chegaram, que muitos pais chegaram e disseram assim, olha, porque quando ele começou a estudar, a escola começou a perceber. Que bom, tem muita escola que está percebendo isso. Direção, coordenação, comprometidos. Mas infelizmente, tem alguns que estão deixando a desejar. A gente vai continuar conversando no próximo bloco. A gente vai agora para um breve apoio cultural. Nós estamos falando sobre autismo. Nós estamos entrevistando a fonoaudióloga Silvia Printes e o terapeuta ocupacional Luiz Augusto de Oliveira. A gente vai para um breve apoio cultural. Não saia daí. Voltamos com o diálogo aberto. Nosso assunto de hoje é autismo. Nós estamos entrevistando dois profissionais que atuam diretamente com crianças autistas na Casa do Autista, Silvia Printes, fonoaudióloga, e o Luiz Augusto de Oliveira, que é terapeuta ocupacional. No bloco anterior, a gente falava sobre a inclusão dessas crianças na sala de aula, em turmas regulares. Como é que a Silvia esclareceu um pouquinho? O Luiz Augusto também estava completando o pensamento. Então, vou completar aqui. A escola é muito importante para a criança porque ela tem aquela interação social. Só que, infelizmente, muitas escolas não têm a famosa inclusão. Não existe essa famosa inclusão. Já houve relatos de muitos pais que ligam para a escola. Ah, ué, tem vaga para o meu filho? Os desacerem. A escola... Não, nós temos vaga. Só que quando ele diz que é autista, a vaga some, diz que a vaga já está completa. Misteriosamente, a vaga some. Existia, mas sumiu a vaga. Quando vai lá saber sobre essa vaga, já foi preenchida por outra criança, só que não sabe informar quem foi essa criança. Nós temos um caso na casa de uma criança que ela começou a estudar em uma escola, né? Registradual. Começou a estudar e ela teve um avanço significativo, né? Teve um avanço significativo em todos os aspectos dela. Por isso que a gente fala que a escola é de suma importância para a criança. E, infelizmente, essa famosa inclusão é meio deficitária. É, infelizmente. É um caso de discriminação, de preconceito. E é mais grave ainda por se tratar de uma instituição de ensino, né? De uma instituição educacional. Agora, a gente pode dizer, assim, que dependendo do atraso, no início do tratamento, o autismo pode sofrer agravos, pode ficar mais grave ao longo do tempo, caso a criança não receba os estímulos necessários? Com certeza. Assim como, quanto mais cedo ela receber, ela pode chegar a um desenvolvimento comparado a uma criança típica, ela pode agravar muito mais. E isso vai acarretar diversos prejuízos. Comportamento, sensorial, comunicação. dificultando muito a vida dessa criança, que um dia vai ser adulto, né? Então, realmente, a gente tem que tornar o mais funcional possível aquela vida daquela criança, né? Tornar uma... Até porque o que a gente deseja é que ela tenha uma autonomia e independência, não é? Quanto mais cedo isso for trabalhado, mais cedo a criança tiver terapias, mais cedo a gente vai alcançar isso, não é? Se ela chegar nova para fazer as terapias, a gente trabalhando, tendo apoio em casa também, a gente vai ter um avanço bem mais cedo, não é? Como existem vários casos de crianças que chegaram cedo e tiveram um avanço significativo mais precocemente. Agora a gente falava do ambiente escolar, Silvia, você falava das visitas, né? Que podem ser feitas também dos profissionais que já acompanham as crianças no ambiente escolar, mas existe também um padrão de atitude, né? Que deve ser seguido do professor ou do educador em relação a essa criança. Como é que seria isso? A gente na Casa do Autista, a gente oferece também isso, né? Nós vamos até a escola da criança porque muitas vezes os professores não sabem como trabalhar com aquela criança. Não porque não querem, não é? Porque muitos estão dispostos a aprender a trabalhar. Tanto que eles, às vezes, solicitam para que o terapeuta daquela criança vá até a escola. Para que oriente ele da melhor forma como proceder com ela, não é? Porque, assim, por exemplo, se uma criança apresentar um quadro de heterolesão, como ela vai proceder? Entendeu? Às vezes ela não sabe, aí ela solicita para que a gente vá até a escola, não é? E sempre que dá, nós vamos. Entendeu? A gente vai até a escola. Porque é importante a gente verificar como aquela criança tem um comportamento dentro da sala de aula com as outras. Porque a gente só vê ela naquele ambiente terapêutico. Nós só vemos ela naquele ambiente terapêutico durante aquele pequeno espaço, aquele pequeno período, não é? Isso também é um complemento para o tratamento da criança. A gente ia até a escola visualizar como que ele desempenha o trabalho com outras crianças, não é? Foi muito interessante, Patrícia, a recente. E um estudo de casa, da Casa do Autista, de uma criança, que nós ficávamos, assim, impressionadas. Porque por trás da falta de contato de olhar existia uma timidez daquela criança. E a escola nos procurou. Achei muito legal a escola, de parabéns, até parabéns, porque foi a coordenadora e a professora lá na Casa do Autista conversar conosco. E mostraram vídeos da criança fazendo interação. Coisas que a gente não observava dentro do momento terapêutico. Então, o quão é importante a criança estar na escola? O quão é importante ela interagir com outras crianças? De aprender as habilidades dentro da escola, o brincar, né? Uma criança autista, se você não ensinar a chutar a bola, ela vai ficar parada quando vir a bola. Ela tem que ser ensinada a chutar a bola, né? Porque muitas crianças, desenvolvimento normal, quando já vão para a escola, já sabem dizer o que é cadeira, já sabem dizer o que é mesa, né? Mas as crianças autistas, elas têm que ser ensinadas passo a passo, tudo isso. Então, a escola, ela tem um fator muito importante, pedagogicamente, de comunicação, de interação com a vida dessa criança, entendeu? Então, quanto mais cedo realmente for diagnosticado, a gente realmente orienta os pais que procurem informações, procurem ir atrás do que ele tem direito, do que a criança tem direito, porque quanto mais cedo você se preocupar com esse laudo, né? Porque algumas instituições só aceitam com laudos, mais cedo a sua criança vai ser estimulada. Agora, a gente falava do preconceito e a discriminação que acontece no ambiente escolar, né? A escola que recusa uma criança quando sabe que essa criança tem autismo. E no convívio social, como é que se dá essa questão? A gente pode dizer que ainda tem que lidar com esse tipo de desafio que é o preconceito social. Muito. Muito isso. A gente, em vários grupos, em várias redes sociais, você acaba acompanhando muitos absurdos, né? Do que fazem com as crianças, de onde chegam, como essas crianças são tratadas. Eu acho que nós, como seres humanos, realmente, como indivíduos, componentes de uma sociedade, nós devemos sempre estar atentos para isso. Não só para um autista, mas qualquer outro que apresente qualquer deficiência, né? Porque qualquer dificuldade, você recebe, às vezes você não frustra aquela criança, porque aquela criança não está entendendo o teu olhar. Você acaba frustrando o pai que está do lado, o avô, o cuidador, que está ali do lado dessa criança. Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga, mãe de um autista, que recentemente foi num local, em um consultório, e as pessoas olhavam. E a mãe dela, que é a avó da criança, ficou com os olhos cheios d'água, porque viu o quanto as pessoas olhavam indiferente para o neto. Com um olhar preconceituoso. Com um olhar preconceituoso. Infelizmente, isso aí realmente... E as crianças podem sofrer bullying na escola? Muitos. E como é que a família deve lidar com essa situação? Que são duas situações complicadas, né? A situação do bullying, né? E o fato de precisar ter, eu imagino, mais cuidado ainda pelo fato da criança ser autista, não é? E como você falou, não perceber certos olhares e certas situações. Eu digo sempre assim, né? Uma criança de três anos, ao ir para a escola, ela chega em casa, se você perguntar, como foi o teu dia? Ela vai falar completamente a vida dela, o dia inteiro dela na escola, se ela foi mordida, se ela mordeu, o que ela fez, ela vai narrar aquele dia. O autista, não. Então, se de repente ele sofrer uma agressão, ele não vai saber relatar isso, entendeu? Então, é quando a gente diz que nessa escola tem que ter aquela equipe realmente de plantão para observar esse tipo de atitude com as crianças, né? Porque, na verdade, ela é o contato maior com a família. É dali que vai ser dito ou não dito as coisas para a família, repassado, né? Então, só vamos saber realmente a questão de bullying já quando, geralmente, o processo está bem já alongado. Como recentemente teve, né? O caso daquela cuidadora que agrediu uma criança autista, né? Infelizmente, aconteceu isso, né? Em um local público. E como a criança não consegue se comunicar, ela só vai aparecer com a marca. E a primeira coisa que a cuidadora vai dizer, não, não fui eu. Deve ter sido machucado. Foi ela própria, né? Alguém bateu, entendeu? Infelizmente, isso ainda ocorre, né? E na escola, a criança autista necessita de um agente terapêutico ou facilitador. Infelizmente, em algumas escolas, o Estado não fornece. Aí o pai tem que custear, além da escola, mais uma pessoa para poder acompanhar a criança, né? E quando a instituição tem essa pessoa, não é só para uma criança. Tem para mais outras, entendeu? Não é uma facilitadora somente para uma determinada criança. É para mais cinco. Entendeu isso? É muito complicado, gente. Entendi. Vamos continuar conversando no próximo bloco. Vamos de novo para um breve apoio cultural. E a gente volta já. Não saia daí. Voltamos com o último bloco do Diálogo Aberto. Nosso assunto de hoje é autismo. Nós estamos entrevistando a fonoaudióloga Silvia Printz e o terapeuta ocupacional Luiz Augusto de Oliveira. A gente já falou muito sobre autismo, sobre as características. Eu queria que a gente falasse um pouquinho agora sobre algumas coisas que as pessoas, no senso comum, conhecem como características da criança autista. Em relação, principalmente, ao comportamento dos outros, né? A resistência do autista em relação ao comportamento de outras pessoas. Como toque, ruídos e coisas desse tipo. Isso é verdade? Como é que as pessoas devem lidar em situações em que tem uma pessoa autista no ambiente? Como é que as pessoas devem entender coisas assim? Isso. Quando acontece isso, a gente fala que é o déficit sensorial. O que seria o déficit sensorial? Quando ela tem aversão, ela já determinada, ela já traz determinadas sensações. Quando a gente é novinha, quando a gente é bebê, geralmente colocam a gente descalço. Porque na lajota precisa sentir a textura gelada. na terra, na areia, na grama. Pra gente sentir as mais variadas texturas. Pra que assim o nosso corpo se adapte àquelas texturas. Quando toca em algo quente, a gente vai em formação pro nosso cérebro e voltar pra saber que tá quente. Fiz uma coisa gelada. A criança autista, ela tem déficit nesses aspectos. Algumas têm a versão da roupa de algodão, a roupa de seda. A gente tem que trabalhar nisso aos poucos com ele. Nós fazemos o que em casa do autista? A gente tem o tapete sensorial, que é mais variadas formas. É simples, a gente coloca alguns são feijões, alguns são algodões, grão de areia. Então, aí vamos passando devagar a mãozinha dele. O ruído é a mesma coisa. Tem que ser gradativo as coisas. Nada muito estrangeiro. Produz alguma extensão, afogos, latidos. A gente tem que trabalhar isso aos poucos. Porque isso são estímulos que chegam pra criança. E pra gente, chega um determinado barulho. Pra ela, chega o dobro, o triplo, agoniando. E é muito importante a gente orientar assim, quando festa de aniversário, balões, tora balão, música alta. Então, que essa criança, eles tenham um padrão organizado. Então, quando isso sai da rotina, vamos supor, um aniversário. Todo dia que você tem um aniversário. Então, se leva antes da criança no ambiente. Mostra, entendeu? Chega mais cedo, um pouquinho mais cedo. Até porque eles têm a tolerância deles. E você tem que respeitar. Entendeu? Então, você não tem que deixar acontecer. Você sabe que existe essa tolerância. Então, trabalhe dentro dessa tolerância. Porque com isso, com o tempo, a gente vai conseguindo manter um pouco mais ele no ambiente com ruído maior. Entendeu? Então, todo é um trabalho, realmente. Que a gente tem que se preocupar. A gente sabe que a criança autista, como a colega falou, ela tem uma rotina. Ela chega, sempre tem a faca e o garfo. Se algum dia ela chegar e tiver mudado, aquilo vai ser confuso. Teve um caso, ontem na casa, foi muito engraçado. A criança chegou, ela sabe as portas já. Só que ontem, uma profissional não foi porque ela estava adoentada. Então, a criança não ia entrar nessa porta. E ela queria entrar. Porque ela sabia que tinha que entrar naquela porta. Ela não pôde entrar. Ela chorou, chorou, chorou. Até que a gente conseguiu levar ela para outra sala, para a sala que ela deveria ir, realmente, para poder ter o atendimento. Mas ela chorou bastante. Ela já sabia que tinha que entrar naquela sala. Ela sabia que a ordem era entrar primeiro naquela sala e depois nas outras. Só que não foi e ela ficou muito aborrecida. Entendi. Agora, assim, a gente falou muito sobre a questão da importância de se identificar logo o autismo e iniciar esses estímulos, todo esse tratamento, esses atendimentos. Existem casos em que a família tem uma certa resistência em aceitar o diagnóstico e isso acaba sendo um problema? Existe, assim, que a gente fala, aquele período de luto. Porque o pai e a mãe criam uma expectativa grande, um prazo gestacional, passam os nove meses, nasce essa criança, né? Aí a criança nasce com o Té. A primeira coisa que vem na mente dos pais, por que comigo? Por que comigo aconteceu isso? Por que meu filho aconteceu o autismo? E cria aquele luto. Luto não é somente de morte, entendeu? Cria aquele luto. E quando cria isso, ela cria a famosa resistência, poder procurar um atendimento, né? Para poder procurar um atendimento precoce, para que assim a gente dê aquela autonomia para aquela criança. Ter uma independência maior, né? Por isso que a gente fala, quando mais antes, antes de começar, o nosso ganho vai ser maior, vai ser mais rápido. E 30% é nosso, de avanço. 72 pais. Eles que passam o maior tempo com aquela criança em casa. Se eles darem continuidade ao tratamento, as orientações que os terapeutas dão, a chance de uma evolução vai ser bem mais rápida. Porque assim, se levar a sua mente para a terapia, infelizmente não vai ter tanta evolução. Não é? Infelizmente. É, se não houver essa parceria de família e terapeuta e clínica, realmente você não vai obter... E escola, né? E escola, né? Também, quando a criança já estuda. Porque assim, há uma resistência realmente por esse diagnóstico. Mas quanto mais cedo for diagnosticado, mais cedo o seu filho, a sua criança vai ser estimulada. As habilidades dela vão ser estimuladas. E ela vai sim, se for da funcionalidade de adquirir a fala, ela vai conseguir chegar a um nível quase que típico de uma criança típica, aliás. Como a gente costuma falar, né? A gente fica num tripé. Que, quais são? São os terapeutas, família e escola. Todos falando a mesma língua. Se todos falarem a mesma língua, tivermos o maior contato possível, a criança vai ter um grande bem mais rápido. Bem mais rápido mesmo. Mas todos têm que falar a mesma língua. Não adianta nós, terapeutas, fazermos algo. Família não dá continuidade. E a escola também não. Se ela tiver um ambiente de isolamento na escola, né? Acaba conflitando com o que ela vive em outros agentes e atrapalha. Nós já tivemos relatos na casa, né? Que a criança ia pra escola, a mãe pagava uma facilitadora porque a escola não fornecia, né? E chegava lá, como a criança não queria executar e a professora não queria ter trabalho pra estar lá, a facilitadora também não entregava o brinquedo pra criança e a criança ficava sentada no chão brincando. Ela gostava muito do celular. Aí a facilitadora dava o celular pra ela, entendeu? Ou seja, a criança não estava aprendendo nada. A mãe estava gastando e a facilitadora e a escola sendo omissa nisso tudo. E isso aí é completamente entristecedor. É muito complicado toda essa situação. Agora, a gente pode dizer que o autista, ele, à medida em que participa dessas atividades de estímulo, desse atendimento, ele pode se tornar um adulto que tem uma profissão, que tem um relacionamento afetivo, né? Como é que a gente pode entender o autista adulto? O autista adulto, de acordo com o que você falou, ele, as crianças já recebem alta. Elas chegam a receber alta dependendo, né? Das habilidades dela adquiridas, do convívio, da comunicação e interação estabilizados, ela recebe, sim, com um determinado tempo alta pra seguir. Só que ela vai ter algumas limitações. Isso é fato. Mas, em limitações trabalhadas. E com isso ela pode, sim, trabalhar, formar família, casar, namorar. Então, isso aí realmente, tudo vai depender de como foi o processo da infância, né? A fase desenvolvida até a adolescência, o trabalho terapêutico realizado. Tudo isso que nós falamos até então na vida dessa criança. Existem casos em que o tratamento precisa continuar até na fase adulta? Existe. Existe. Só que a gente tem que ver, cada caso é um caso, cada criança apresenta a sua singularidade, né? Tem criança que a gente vai trabalhar os aspectos motores, outros aspectos cognitivos. Tem algumas crianças que já têm uma oralidade, já conseguem se comunicar. Outras não conseguem emitir palavras nenhuma, entendeu? A gente tem que ver a singularidade de cada criança, né? Pra poder traçar um plano terapêutico em cima dela. Como a gente costuma falar na casa do autista. Pela turma da tarde, a gente atende criança maiorzinha, assim, uns oito anos, oito, nove anos. Pela manhã, já são mais novos, né? São uns três, quatro, são mais novos. São pequenininhos. A nossa intenção é que a gente futuramente abra uma outra casa. Por quê? Os nossos maiores da tarde vão ser futuramente nossos rapazes, nossas moças. E os nossos bebês da manhã vão ser os nossos maiorezinhos da tarde. Porque eles estão crescendo, gente. E a gente vê a deficiência do Estado. A gente vê que não tem uma casa, realmente, que tenha tratamento digno pra crianças já adultas. Ou, perdão, crianças adultas. Para autistas adultos. Autistas adultos. Pra criança nós encontramos, tanto da rede pública quanto particular. Agora, pra crianças adultas. Oh, perdão. Paga adultos, autistas adultos. É mais complicado um pouco, né, gente? Agora, só pra gente esclarecer. Por exemplo, a Casa do Autista, lembrando que a Casa do Autista, é uma associação de pais de crianças autistas. E é mantida por recursos próprios, né, dos pais. Também por promoções e atividades que são feitas pra manter a estrutura da casa. Um pai, uma família que estão assistindo a gente agora e que gostariam de fazer parte dessa associação, né? Que tem uma criança autista, faz um tratamento particular ou ainda não iniciou o tratamento e quer fazer parte. Como é que faz? Então, a Casa do Autista, a associação, como o próprio nome diz, é uma associação de pais. São os pais que mantêm a casa, né? Tanto o pagamento dos profissionais, funcionários no caso, quanto a manutenção, água, luz, telefone, o espaço, né, casa que é alugada. Enfim, eles pagam uma quantia mensal de 300 reais, né? E a gente faz eventos, como recentemente teve o show da trilogia no Teatro da Paz, né? Se alguém quiser procurar, entre em contato conosco, né? Os pais pagam uma quantia de 300 reais, como eu falei, né? E a gente oferece o serviço de tratamento ocupacional, fonoaudiologia, psicopedagogia e psicologia comportamental. As crianças têm esses encontros lá na Casa do Autista todos os dias? Na verdade, Patrícia, tem os dias estipulados, né? Mas assim, hoje a Casa do Autista, ela está aberta para qualquer pessoa que queira conhecer, né? Que ver a vida realmente do que é uma criança autista lá dentro. Nós convidamos as pessoas para conhecer esse espaço. Nós temos uma fila de espera, né? Porque realmente o espaço não é, não suporta tantos atendimentos ainda, né? Esperamos realmente crescer e capacitar mais profissionais para trabalhar. Mas, enfim, hoje realmente ainda existe a fila de espera também. Mas o espaço está aberto, realmente nós aconselhamos pessoas que têm alguma dúvida de ter uma criança com alguns sinais, como esses que citamos aqui, que compareçam, que visitem a casa, que conheçam mais, que tomem informações, né? Para que possam ir atrás dos cuidados necessários. Porque o quanto antes o diagnóstico for identificado, melhor vai ser para a sua criança. Tem um telefone que a gente pode passar para contatos, para informações que a gente pode avisar? Nós temos o próprio site, né, Luiz? Que pode visitar. Tem, sim, o site da Casa do Autista. E se puder dar um número também, né? Pode falar. 9-80-9-6-20-12. 9-80-9-6-20-12. É o número de contato para a Casa do Autista. É o WhatsApp também, Luiz. Isso, é o WhatsApp também. E também é o WhatsApp. E tem o site. Isso, o site da Casa do Autista. Qual é o site? www.casadoautista.com.br www.casadoautista.com.br Lá vai ter melhores informações, se quiserem ser padrinhos também de alguma criança, pode ser também. Se quiser contribuir de qualquer forma, pode até não ser com valor. Pode ser com doações, de brinquedos, que a gente vai agradecer bastante. Ou com atividade voluntária. Isso. Nós temos, aceitamos voluntários. Nós temos voluntários, que até a gente costuma falar, né? Se vocês são os nossos anjos. Estamos precisando de psicólogos à tarde, voluntários. A gente costuma também encarar seus nossos anjos, porque às vezes vai muita criança, gente. Aí a gente quer fazer aquela interação com algumas, aí a gente necessita de alguns voluntários, né? E tem uns que vão realmente, que se doam. É muito legal. Nós tínhamos alguns que estavam conosco desde a época de Magituba, que a gente comente a casa era lá. Estamos, estava conosco desde a época de Magituba. Aí passou para Belém. Agora Belém. Continua conosco. Aí a nossa, a nossa intenção é que aumente a casa, né? Como eu falei, aumente a casa porque daqui a pouco os nossos rapazes e moças... Estão crescendo. Estão crescendo. Certo, entendi. A gente está com o programa acabando. Eu queria que vocês falassem assim, para a gente finalizar, dessa importância realmente da família, né? Ter essa consciência de buscar realmente ao primeiro sinal o tratamento ou investigar o diagnóstico da criança com profissionais. É, como eu já falei, é muito importante a família estar envolvida. E quando eu digo assim, família, não é só pai e mãe, né? Nós temos os cuidadores. Eu tenho muitos anjos de cuidadores que acompanham as minhas crianças, além dos pais e das mães, as babás. Então, assim, vó, tios, toda a família tem que estar envolvida na causa. Então, se você observar alguns sinais presentes, procurem os profissionais competentes, procurem as terapias ideais, procurem o neuro, pediatra, é muito importante. Que seja logo avaliada essa criança. E assim, o quanto mais rápido possível, melhor. Tá certo. Tá certo. Muito obrigada, então, Silvia. Muito obrigada, Luiz Augusto, pela presença de vocês. Esse programa foi sobre autismo. Um programa super interessante. Nós entrevistamos dois profissionais envolvidos com a Casa do Autista, que é uma instituição aqui em Belém, que atende crianças com autismo, uma associação de pais que proporciona tratamento a crianças com autismo. Muito obrigada, então, Silvia. Obrigada, Patrícia. Muito obrigada, Luiz Augusto, pela participação de vocês. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. A gente se encontra num próximo programa. Até lá. Tchau.